O ex-namorado da delegada Denise Quioca, assassinada na madrugada de hoje numa delegacia em Guarulhos, havia sido expulso da Polícia Civil no último dia 9 de dezembro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Fábio Agostino Macedo, era investigador desde 1997 e foi expulso por abuso de autoridade, lesão corporal e porte ilegal de arma. O ex-policial confessou o crime e foi preso em flagrante. A delegada tinha feito duas representações junto à Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Em 8 de outubro, ela reclamou de perturbação da tranquilidade. Dois meses depois, em novembro, Denise Quioca solicitou a abertura de inquérito policial contra o ex-companheiro. Fábio Agostino Macedo, de 33 anos, namorou Denise por 9 anos e não se conformava com o fim do relacionamento em janeiro passado. Na madrugada desta quinta-feira, armado com essas três pistolas semi-automáticas carregadas, ele foi até o primeiro distrito policial de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a delegada, de 28 anos, fazia o plantão. Foram mais de 17 disparos e as armas eram da própria polícia. Pelas apurações até agora, tudo indica que a delegada Denise Quioca estava com medo, porque durante os 40 minutos que conversou com o ex-companheiro antes do crime, ela mantinha a arma dela debaixo da perna. Mas ainda assim, não quis ser interrompida pelos colegas de plantão. Fábio Macedo já não era mais policial desde o início do mês. No dia 9 de dezembro, ele foi expulso da polícia civil por conta de um processo que tramitava desde 2005, por abuso de autoridade e lesão corporal. Agora, a corregedoria quer saber por que ele ainda estava com as armas e o material da polícia. Aí vai na carteira dele, está a funcional e o distintivo. Fui no carro que ele estava utilizando para se deslocar até o primeiro distrito e lá estava a jaqueta do DENARC. Então, tudo isso foi apreendido e, concomitantemente, a atuação dele em flagrante por homicídio qualificado, nós estamos já apurando também a falta funcional, está certo? De não terem apreendido, de terem recolhido as armas, o distintivo e a funcional desse policial. Quanto à proteção da delegada, a corregedoria não acredita que tenha falhado. Ela tinha condições de vir aqui e pedir uma proteção, de pedir isso ou de pedir aquilo. Ela não pediu. Não pediu. Obviamente que se ela tivesse pedido, o núcleo corregedor de Guarulhos daria.